SBT-NS Notícias, oferecimento com trafo materiais elétricos, na Coronel Antonino e também na Avenida Marechal Deodoro. Olá, boa noite. Vítimas de cancelamento de voos da Avianca apelam a justiça na tentativa de reduzir prejuízos. E hoje você vai ver também. Polícia prende 10 acusados de participação em julgamento que resultou em pena de morte em Dourados. Ciclista com deficiência auditiva é resgatado com vida depois de ser atropelado e ficar debaixo de carro. Prazo termina amanhã e cerca de 80 mil contribuintes do Estado ainda não declararam o imposto de renda. 16% do público-alvo já se imunizou contra a gripe em Campo Grande. E agora um trailer para vacinação foi instalado na Praça Aricoelho. 5%. 7%.